É que eu fui brincar de ser empresário, empresário anarquista, porque eu tenho um monte de amigo que é liberal e que é servidor público. E aí eu fui ser empresário, viver da minha capacidade intelectual e da minha capacidade de produzir, seja dados, informações. Legal. E essa empresa sua foi bem sucedida? Foi, foi. Eu vivi disso. Eu e minha família vivemos disso 12 anos. Poxa. Eu fui para os Estados Unidos, fui para a Europa, fui para a Alemanha. E a Bolsa, não é Bolsa Pesquisa, era Bolsa Trabalho, Bolsa Capitalismo. Eu brincava de Bolsa Capitalismo. E aí, uma das cidades que eu trabalhei foi Bauru. Então, antes, o Rodrigo Agostinho, que hoje é deputado federal do PSB de São Paulo, ele foi eleito e reeleito, foi reeleito com a maior votação em cidades com mais de 200 mil habitantes do Brasil, em 2012, com 83% dos votos, e foi candidato em 2018 a deputado federal. Aí eu fui lá, ajudei com pesquisa, com alguma orientação de linguagem. Ele foi reeleito, foi eleito pela primeira vez, e falou, se eu gostaria de trabalhar. Falei, ah, cara, eu... é um salto para mim, né, trabalhar em Brasília e tal. Puxa vida. É lá que tudo acontece, né. E aí, a partir de fevereiro de 2019, eu comecei a ir para Brasília e voltar. Fiquei... em 2019, eu fui 42 semanas para Brasília, indo e voltando, virar copos, gol. E nas primeiras semanas você tem um delay muito grande, é o jet lag de pobre, né, jet lag de uma hora só. Só que você desce em Brasília, você desce exuletado, assim, você desce... Porque você acorda às 5... você não... para estar lá às 9 horas, você tem que acordar às 5 horas da manhã, tomar um café, chegar em virar copos uma hora antes, pegar o voo, às vezes o voo falha e tal.